Hoje é um dia muito triste, não só para a família Costa, mas também para a música sertaneja, já que há mais de 30 anos ele trabalhava ao lado do Leonardo, nos shows, nas parcerias. O passinho, muita gente vai lembrar do trabalho dele, ele ficava nas portas do camarim, amigo pessoal do Leonardo, ele autorizava as pessoas a entrarem, ele proibia de entrar, falava sério quando tinha que falar, mas ele sempre foi uma pessoa muito amiga, muito tranquila, e infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Ele estava na Fazenda Talismã, na cidade de Jussara, a 328 quilômetros aqui de Goiânia, mas o Leonardo e eles foram dormir. Segundo apontou a perícia da Polícia Civil, ele de madrugada mesmo foi manusear a arma e acabou disparando uma Glock 380, o tiro acertou então aí próximo ao joelho e ele acabou morrendo. Ele antes de morrer, ele tentou estancar o sangue, mas ele não procurou ajuda, ele é um homem forte, inteligente, ele que pensa muito sobre tudo que está acontecendo na vida do Leonardo, então ele pensou provavelmente que poderia resolver aquilo sozinho, mas infelizmente não conseguiu controlar a hemorragia e quando foi encontrado, ontem, né, por volta do meio-dia, quando o Leonardo acordou e percebeu que o amigo não estava lá para tomar o café da manhã, ele foi atrás, chamou e arrombaram a porta, ele, mas o caseiro, e acabou encontrando o passinho já morto. Nesse momento está acontecendo o velório aqui no cemitério Parque, Memorial Parque de Goiânia, o corpo já está aqui no local, o velório está sendo restrito à família, então a gente pede para os fãs, para os amigos do cantor Leonardo, do Zé Felipe, para não virem aqui ao local, porque a família está, essas pessoas são pessoas próximas, a esposa, os dois filhos, os primos, os irmãos, os amigos também, né, e não é para receber mais pessoas devido à pandemia e o momento também, é um momento de bastante, um momento muito delicado, porque ninguém esperava que uma pessoa saudável e forte, quanto o passinho, acabasse dessa maneira, né, a gente sabe que a polícia civil está investigando o caso e a informação que na primeira ali na perícia foi percebido que foi um acidente, né, no início das investigações aí a polícia recebeu o chamado dizendo que poderia ter sido, que ele tinha, teria atirado por intenção nele mesmo, mas isso já foi descartado, né, foi um acidente, ele que tinha porte de arma, estava limpando, manuseando a arma, quando infelizmente aconteceu essa tragédia. E o momento aqui no cemitério, Aloares, e pessoal de casa, é de muita tristeza, os familiares, os amigos chegam, agora há pouco cheguei assim, ouvi choros da esposa, porque é desesperador, quando se perde alguém doente, que a gente já espera mais ou menos, ainda assim é muito doloroso, muito doído, né, imagina numa situação como essa, Aloares, a gente vai continuar aqui, há possibilidade, né, do Zé Felipe ou Leonardo aparecerem por aqui, ainda eles não chegaram, também não é certeza que virão, e mais uma vez a gente está aqui para dizer para o pessoal de casa que nesse momento é melhor mandar as energias positivas, fazer orações, mas não vir aqui ao local, viu, Aloares.